Como é que é a malta do aço? Estamos aqui de volta com o meu, olha o Ivo. Estavas aqui a mijala? Não, estou a preparar as coisas. Estás a preparar as coisas? Olha, no último episódio o motor estava na bancada, agora já está aqui. A malta trabalha a fundo. É capaz, não me recordo sinceramente. A malta que vê os vídeos passa meio dos idios, mas a gente aqui passa muito tempo. Muito tempo. Olha, já montaste isto tudo no sítio? Já está a trabalhar? Está tipo xuxa? Já trabalha. Estressings? Deu algum stressing? Que chatices? Já deu aí, deixa-me lembrar. Depois de pôrmos a funcionar ainda esteve a deitar alguma fumaça até... Pois, e tem muito óleo ainda? Agora já não tem caso nada, já não deita quase como estamos a trabalhar. Sim, vocês lembram-se que o problema dele era a passagem do óleo e então o vimento está cheio de óleo. Principalmente o catalisador que estava bem cercado. Olha, a malta já sei que me vai perguntar, para adaptar isto aqui, é bem difícil, mais ou menos difícil ou faz-se bem? No teu caso, até foi tu que arranjaste, era necessário uns parafusos que não vinham. Sim, mais longos. Há aqui umas alterações aqui na borboleta. É de resgate, tivemos que fazer um furo para apertar diretamente no coletor e foi adaptar aqui o sensor de pressão. Depois que o sensor é no tubo original. E aí esse pecado de manga. Ok. Podemos ouvi-lo abolir? Se ele pegar. Ah, se ele pegar? Não me digas bem para aqui de empolgão. Não, não me digas. Vai lá, vai lá. Assim está bem. Olha e já roda. E já roda? Já roda. Já andaste com ele? Já. Roda bem? E pá, rodar bem roda só que ficou uma roda bloqueada, já está sempre parado. E aí através do material novo agora eu tenho pedido para se botar e para se botar. Pois é, o homem ligou-me a dizer que era a roda para a esquerda, certo? Que estava bloqueada, então aproveitámos, mandámos vir tudo, travagem para a frente, travagem para trás e isso vocês já viram no vídeo que eu vos mostrei há dias é este pecozinho todo aqui, que é o que vamos fazer hoje, uma frente. Vamos ver porque é que ela estava bloqueada e vamos meter a travagem nova. Há que ter algum stress na roda atrás, já mandaste vir este material todo, para não corrermos risco. Como o carro teve bastante tempo parado e tem alguma ferrugem ali na parte da travagem Monta-se tudo novo. Fala mais logo, fazer logo de uma vez. Então para o episódio de hoje, ainda não o leve, vamos montar a travagem, é isso? Ainda não leves, ainda falta aí umas coisinhas, já não sei ao certo o que é. Ainda está em testes? Falta acabamentos, digamos assim, mas trabalhar... Trabalhar, trabalha. E já trabalha. E pronto, sim, está travado, também trava. Também trava, e trava demais, neste cá trava demais. Então pronto, olha, para o vídeo de hoje, travagens é assim, bora lá. Tchau. 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 Não é a única coisa, Yuri, a referência das peças, a escolha tudo ao lado, não é? Havia duas hipóteses. Havia duas hipóteses. Ou bem ou mal. Eu escolhi mais uma vez a mal. Conta-me tudo. Esse clube não é preparado para o anel do ABS. Não é para a ABS. Tinha que ter isso, certo? Tinha que ter isso. Isso, falta aqui. Exato. Pronto. E agora, solução. Achas que esses estão maus? Troco? É sim. Não sei se consegues apanhar aí, mas eles não têm calo nenhum. Estão bons. Ok. Tem aqui um risquinho. Não é nada de grave. Das duas, uma. Ao cabo, açúcar roxo. Mete-se aqui os rolamentos novos. Sim. E o kit maxilas. Sim, estará bem dizer. Montar o rolamento aí e a maxila aí fica bom mesmo. Isto era mais... Porque andaram muitos cubos, às vezes está no estado deste. Pois não, isto era mais, digamos, caprichos. Mas isto também tinha sido pintado. Pintar por pintar, pintamos esse, não é? Sim, este convém. Se não o pintares, com o passar do tempo, vai ficar tudo ferrogente. Fica ferrogente. Não tem proteção nenhuma no ferro. Então montamos tudo de novo nesse e pintamos esse. Pronto. O que é que achas? Assim, a probabilidade de ir-vos nele para casa é elevada. Não, não vou nele. Estava quente, ainda há bocado não ia. Agora já vai. Pronto, então olha, malta, no outro vídeo eu agora vou fazer a correção. Portanto, quando vocês forem ao outro vídeo já vai estar o link certo disto. Mas se precisarem, olha, este era para 100 ABS e este é que é para o ABS. Agora, vamos fazer a troca. Montamos tudo de novo aí. E eu, pronto, faço a devolução deste. Acabamos por não usar. Pode ser? Vale? Vale. Siga para vir. Tchau. Tchau. Uma situação que aqui os homens hoje são dois, estão-me aqui a lixar a vida. Enquanto um está a trabalhar aqui à frente, o outro está a trabalhar aqui atrás. Resumindo, eu ando aqui a fazer takes à frente e atrás, à frente e atrás, que estes gajos estão com uma pedalada hoje, estão-me a zenir. Mas olha, aqui atrás, ma friend, já está montado tudo aqui atrás? Já está. Já está? Pronto, vocês nem me deixam respirar. Pronto, o que é que me deixaste aqui? Foi os bombichos, foi as cenas e coisas. Está certo? Vou tudo de novo. Basicamente eu vou tudo de novo. E aqui? Já temos uma... Vê lá, eu nem devia pintar-vos esta merda, meu. Olha aí, então. É assim? Tem que ser. Falta de resposta. Nem vi pintar. Pronto, olha, já está pintadinho. Hoje é sexta-feira, acho que um gajo. Pois é, hoje é sexta-feira, é sempre o fundo. Vou dar uma gajo. Descozinho, pastilha, pinturazinha da balabuia. Ei, assim é que é. Qualidade-me à frente. E agora, deixa eu ver o que ele está aqui a fazer deste lado? Que isto, vocês estão com uma pedalada... Isto a seguir ao café é logo outra coisa. Está a sair ou não? Está. Está. Este também está com muito mau aspecto, não houve lá. Estava agarrado este ou este? Estava bom? Está tudo agarrado. Também está agarrado. Rosita, afinal era os dois, não era só um. Aquele também está ali, boeda agarrado. Aquela estava. E aquele também. Ele está a dizer que também está. Mas aquela estava uma maneira errada, porque a rodada é remada. Pronto, vamos seguir, vamos seguir. Tchau. 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 Eu acho que está pronto. Está pronto, amiga Rosa? Travagem à frente, travagem atrás, que coisa? Já o estás a pôr na rua? Aí, o carro está todo sujo, menino. Estiveu aqui a lavá-lo em tempos há um ano. Há um ano. Já tem o simbolozinho à frente. Já estive a pôr aqui o simbolozinho atrás. Já tem logo outro espeto. Assim que o simbolozinho tem logo outro espeto. Vai lá a ver se está. Hã? Vai lá a ver se está. Pode-lhe dar uma volta? Vai lá, vai lá. Hã? Vai, vai. Vamos dar a primeira voltinha. Tem gasolina ou tem? Não tem a respeito. Olha, tem a luz do ABS acesa, normal. Já tinha, tem como a outra já tinha. Então, bora lá ver. Malta do Aço, vamos dar a primeira voltinha no Corsa. Devagarinho, por duas razões. O motor foi fechadinho agora. Temos que fazer aquela rodagenzinha. E os travões foram mexidos agora. Não temos travão como deve ser até estes alguns quilometezinhos. A luz do ABS está acesa. Olha, apagou. A luz do ABS estava acesa, mas já apagou. Está, estamos com isso. Está na primeira voltinha. Está tão nervoso, está tão nervoso. Está a travar. Pronto, dei só assim um cheirinho. Está a travar. E a primeira voltinha no Corsão, após a reparação terrima, após a reparação do motor, bem, eu tinha vontade de lhe dar assim um primeirão já assim para ver o que é que a Mantezel e o que é que o X16XE tem para nos oferecer, mas não pode. Não pode. Temos que andar devagarinho. Duas mil rotações, quinta. E aí vai ele à primeira voltinha. Está a travar. Está a travar. Está a travar. Diz que isto tem. Oi, posso ir? Posso ir? Ah, bom. Oi, está certito. Certinho. A andar aqui mesmo à bandeira, meu. Cuida-se suavezinho. Direcçãozinha levezinha. Está lembrando. É a primeira vez que eu estou assim a andar como deve ser neste carro. Até estou... Até estou orgulhoso. Até estou orgulhoso. Tinta, para fazer qualquer rotação. E está ele. 1500, 2000. Deixa eu lá fechar os vidros. Estou com vidros abertos. Deixa eu ver se isto é um carro silencioso. Fechei este vidro. E agora este. Assim, vidro fechado. Silenciozinho. Silenciozinho. Claro que está até é fixe. Ah, valente. Já vai aqui como gente grande. Toma. Bem, malta. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Foi um vídeo a mostrar que o coração já trabalha. A montar a travagem à frente e atrás. Tivemos aquele percalço do Yuri. Engana-se na referência. Não é a primeira vez. Nem vai ser a última. E a primeira impressãozinha ao carro a andar. Foi só uma voltinha rápida. Só para ver como é que está a travagem. Como é que está o carro a circular. Agora vou devolvê-lo aos homens da HR. Eles ainda têm aqui coisinhas para fazer. Coisinhas para ajustar. Coisinhas para afinar. E vamos aos poucos. Ainda não é desta que a gente o leva. Mas não há de faltar muito. Não há de faltar muito. Para a gente levar para fazer a rodagem. E para lhe dar os primeiros apertos. Bem, malta. Fiquem bem. Na descrição vou deixar as minhas redes sociais. As plataformas de apoio. Tudo o que vocês precisam de saber. Vou deixar o meu link da HR Garage. Tudo o que precisam de saber do meu canal. Está tudo na descrição. Subscrevam. Partirem. E um ganda gás. E agora nisto eu não posso dar um ganda gás. Eu era já um primeirão. Rapaz. Era já um primeirão. Assim daquela situação. São um cheirinho. 3.500. 3.500. Não vou dar. Não vou dar. Não vou estragar. Vai. Fiquem bem. Um grande abraço. E um ganda gás. E um ganda gás. E um ganda gás. E um ganda gás. E um ganda gás.